Ele não sabe nem onde o cara tá, mano Ai! Bruno, vai ter x1 aí na live no canal de Rafael x1 Que tal, tropa? Vamos lá, vamos lá, eita Tá x1 aqui, gelo agachante na cara do seu inimigo Gelo agachante aqui, faiol, faiol, cadê o faiol? Eita, já tomou um capinho aqui O faiol tá x1 aqui com ninguém, tá x1 com o rei Eita, parceira, x1 com a namorada dele, rapaz Ô, mini filho da tarde, mano Ô, sai da frente, mini filho da tarde Eita, vai bater na cara, não sei João tá telado aqui, o maninho aqui Só o pinante, o pé está pinante hoje, pessoal Gelo agachante, tá botando gelo melhor que o João Que tá botando gelo agachante Ficou nervoso? Ficou nervoso, minha filha Fica, sinal Cster Fala com ele, mano O manuto down, ele é sacanagem Tô fresado aqui, minha amiga E a casakins, é do satanas Ó, só faltou que... Só faltou pra cuidar Eita, assim, tudo bem É o primeiro corrente aqui Segura no peito, só Ih, mas, quem que tá no chão? Como tá jogando aqui? Vamos lá aqui E aí, meu família. Falei exato aqui, mano. É malógico. Ai! Que topo isso é essa? Acabou que sou do vídeo aqui, meu família. Eita, tem o seu famoso aqui, eu vivo. Eu vivo, você não tá lá na cara. Ruxa, ruxa, eu quero ver ruxar. Eu quero ver ruxar. Bate na cabeça, eles estão me batendo na cabeça, segurando a mão de dedo. Vai ruxar agora. Vai ruxar, já era. Já era, mano. Só falta uma palma. Ai! O prezado aqui, mano. Meio que oprimiu aqui, minha família. Já deixei que ele like-se, mano. Se inscreve no canal aí, rapaziada. Boa, pera. O HS, o HS vs. prezado aqui. Então, mano, já fala boa, HS. Boa, prezado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapaziada. Boa, hashtag do. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Senta concentrado, fica concentrado. Se aqui cê tá concentrado, fica concentrado. Se aqui cê tá concentrado, fica concentrado. Se aqui cê tá concentrado, fica concentrado. Eu tô no baileão com o popom na mão e ela tá de longe Joga esses caras no trap Não tem vacidade, só o de verdade que botaram fé Roubando a cena de novo, não sabe qual que é Agora nós brotamos na aloe, com o que a gente quiser O que a gente quiser Eu jogo esses caras no trap Não tem vacidade, só o de verdade que botaram fé Roubando a cena de novo, não sabe qual que é Agora nós chegamos na aloe, com o que a gente quiser O que a gente quiser É que agora eu cheguei Não foi nada fácil, caminho de pedra pra fazer vingar Trabalho dobrado, trampando virado, cê espera eu errar Cê senta, assiste, tô bem, cê tá triste, mas vai piorar Mas vai piorar Flow tá calibrado, partiu mais um show Carro importado, a gente comprou Não foi muito fácil chegar onde eu tô Seguei meu foco, Deus abençoou Apenas o bar de ti Aproveitei o meu começo